Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo da cocriação da bariátrica. O último vídeo que eu gravei pra vocês foi mostrando o vlog da minha endoscopia. E naquele dia foi dia 3 de setembro. Gente, eu vou ficar meio que arrotando um pouquinho, que eu tô com um pouco de refluxo, tá? Coisas, né? De obeso. Então, assim, eu fiz a endoscopia no dia 3, que foi uma quinta. No sábado, dia 5, eu fiz a ressonância do joelho. E na quarta, dia 11, quarta-feira dia 11, se não me engano, eu peguei o resultado da ressonância e levei pra o ortopedista. Então, assim, vou dar o update do que está acontecendo, tá bom? Então, daquele dia do vlog pra cá, o que foi que aconteceu. Então, fiz isso, fiz o vlog, no sábado fiz o exame. Na quarta-feira seguinte, peguei o resultado, levei pro ortopedista. Aí, o ortopedista já passou o laudo. Deu que eu estou realmente com a artrose. Tem uma parte do menisco que tá quase que exposto. Porque a cartilagem já começou a ser corroída. Então, assim, às vezes fica roçando o osso no osso e dói pra caramba. E aí, peguei o laudo dele e nesse dia, pronto, dia 11, fiz isso. E ontem, dia 15, eu voltei lá no núcleo. Que na minha cabeça, o que é que ia acontecer? Eu ia pela manhã pra o endocrinologista, ia mostrar os exames pra ele. Ele iria passar o laudo e, à tarde, eu voltaria pro cirurgião, entregaria todos os documentos que faltavam e daria a entrada pra Unimed pra gente já ver a questão da cirurgia. Só que não foi bem assim. Quando eu cheguei no endocrinologista, ele disse, olha, não é desse jeito. Não é assim, eu vou olhar o exame e já vou passar o laudo. Eu tenho que avaliar você e tem que ver se tá tudo certo pra que você vá pra mesa de cirurgia com toda a saúde possível. Primeiro de tudo, ele quase que não quis me deixar fazer cirurgia. Ainda ficou querendo me convencer a tomar medicação e tal. Eu disse, mas doutor, não adianta. Eu já tomei tudo quando foi de medicação e pode fazer efeito por um tempo, mas depois volta tudo pior. Aí ele fez, é, já que você tá dizendo assim que não quer, né? Então, vamos fazer o quê? Vou deixar você fazer. Mas só que antes eu preciso fazer os exames. Porque ele olhou lá no meu exame de sangue, a partir da glicose deu 100. Então, quando você tem 100 com a glicose em jejum, é quase que uma indicação de que você pode estar pré-diabética. E aí ele disse, você já fez o exame da curva de glicose, de glicemia? Aí eu disse, não, nunca fiz. Ele fez, depois eu vou passar pra você, você vai fazer esse exame de novo e vai fazer a ultrassom da tireoide, porque eu tô achando que ela tá um pouquinho aumentada. Aí hoje, pela manhã, eu fui e fiz esse exame da curva glicêmica. Gente, disseram pra mim que era uma coisa, assim, absurda. Oh, meu Deus do céu, que esse exame é horrível. Mas, sinceramente, eu não achei, não. Você faz a coleta de sangue em jejum, aí eles dão uma bebida mega doce pra você beber. Pra mim, parecia mais o quê? Uma limonada com muito açúcar. Então, eles dão uma bebida super doce, você bebe, e você tem que esperar por duas horas pra colher o seu sangue de novo, pra ver como é que tá o seu sangue em jejum. E depois de tomar essa bomba de glicose. Então, vamos aguardar. Eu acho que lá pra semana que vem o resultado tá pronto. A ultrassom da tireoide eu vou fazer só na quarta-feira da semana que vem. Aí tá, peguei a requisição dele e vim pra casa. À tarde, eu ia ter que voltar pro cirurgião, porque eu já tava marcada. Então, quando eu cheguei à tarde, peguei o resultado da biópsia da minha endoscopia, que já tava lá, o pessoal já tinha pegado lá pra mim, e deu que eu tenho a bendita H. pylori. Aí eu disse, ok, vamos ter que tratar esse negócio. Aí o cirurgião passou, né, um antibiótico pra mim, explicou como é que eu vou ter que tomar. E aí ele disse assim, vamos deixar sua cirurgia pré-agendada? Aí eu parei assim, minha gente, meu coração fez assim. Veio bater aqui na garganta quando ele disse isso. Aí eu fiz, bora. Aí ele disse, pra quando é que você quer? Aí eu disse, eu sempre tive a sensação de que minha cirurgia ia acontecer em outubro. Aí ele fez, pronto, outubro eu tenho dia 2, eu tenho dia 9, eu tenho dia 16, eu tenho dia 23. Qual dia que você quer? Aí eu disse, olha, dia 2 não dá, porque eu tô marcada pra voltar pra o endocrinologista no dia 6. Então, já não tem como eu fazer no dia 2. No dia 9 fica muito em cima, porque sair do dia 6 pro dia 9, eu não teria nem como fazer a perícia, não teria tempo de fazer a dieta pré-operatória, não teria tempo de nada. Dia 16 também não dá, porque eu tenho que levar meu irmão pra fazer a perícia do INSS, pra receber a pensão dele, né? Aí eu disse, bom, dia 23. Aí ele, pronto, então vamos deixar pré-agendado pro dia 23. Aí o que que acontece, gente? Não é que a minha cirurgia vá acontecer no dia 23. Pode ser que ela aconteça nesse dia, pode ser que ela aconteça antes, pode ser que ela aconteça um pouco depois. O que ele deixou pré-agendado é pra gente já ter mais ou menos uma margem de quando pode acontecer. Por quê? Porque quando eu receber o resultado, eu sei que o resultado da ultrassom eles dão na hora. Então, na quarta-feira que vem, que vai ser dia 23, né? Dia 23 de setembro, eu vou receber... Tá horrível a minha garganta hoje. Eu vou receber o resultado da ultrassom e já vou pegar o resultado desse exame de sangue que eu fiz hoje. E aí eu só posso voltar pra o endocrinologista no dia 6 de outubro, porque ele não tem vaga antes. E eu já marquei pra voltar pro cirurgião também no dia 6. Então, no dia 6, aí é que eu volto com o resultado dos exames, e aí sim ele vai poder me passar o laudo dele. Com o laudo dele em mãos, eu entrego tudo pra o cirurgião e pra secretária dele. Ela vai ficar com a cópia do laudo do endocrinologista e ficar com a cópia do resultado dos exames. Eu fico com as originais e ela já vai dar entrada pra Unimed. Ela dando entrada pra Unimed, eu vou ter que fazer a perícia, vou ter que levar os exames todos originais que eu tenho comigo. E tendo a autorização, eu vou ter que ir pra minha nutricionista, pra ela passar a dieta pré-operatória. E também tenho que passar por uma entrevista com a anestesista, pra deixar tudo certinho. Eu ontem tava lá no núcleo e ela tava recebendo um monte de gente. Ela demora mais de uma hora com cada pessoa, porque ela sai olhando todas as taxas, assim, tutu, tutu, tutu. Ela anota tudo, ela vê tudo, claro, porque tá nas mãos dela, né, ali. Então, a parte principal é da anestesia. Então, ela faz uma super entrevista, deixa tudo bem prontinho pra você chegar no dia e fazer tudo certo. Então, eu entregando tudo no dia 6, no dia 7, a secretária dele vai dar entrada e, possivelmente, por esses dias, mais ou menos, eu devo fazer a perícia. Depois do dia 7, lógico. Então, entre o dia 7 e o dia... vamos botar aí o dia 16, vamos botar mais ou menos dessa data. Entre o dia 7 e o dia 16, eu devo ter feito a perícia e eu já vou passar pela nutricionista antes disso. Eu já vou deixar marcada a nutricionista pro dia 9, porque aí ela já me dando a dieta pré-operatória, no dia que eu tiver certeza de que, ok, a data é tal, aí eu já começo a fazer a dieta. Aí, uma coisa que eu quero falar com vocês é assim, a questão da cocriação. Quando eu comecei esses vídeos em janeiro de 2020, dia 16 de janeiro de 2020, a ideia era mostrar pra vocês como que acontece o processo de uma cocriação. Aí, vocês muitas... eu recebi muitas perguntas. Catinha, o que é a cocriação? A cocriação é o seguinte, eu sou uma pessoa super adepta da lei da atração, eu sempre fiz muito isso e também tem vários vídeos sobre a lei da atração aqui no canal. Quando você quer uma coisa, entendeu? Quando você quer uma coisa, você tem um sonho, você tem um objetivo, você... como é que você vai fazer pra você conseguir aquele objetivo? Lá em 2020, no começo, parece que eu tô falando de outro ano, meu gente, vixe, meu Deus, eu tenho que me atualizar no tempo. O tempo tá todo doido agora, né? Depois de pandemia, ninguém mais sabe que dia é. Lá em janeiro de 2020, quando eu pensei em fazer esses vídeos, eu queria trazer vocês pra ver como é que faz o processo. Naquela época... Scarlett tá aqui. Naquela época, era apenas um sonho. Eu não tinha plano de saúde, eu não sabia pra onde é que eu ia, eu não sabia o que fazer, tava toda perdida. Mas eu já conseguia, eu já conseguia ver lá na frente. Então, na minha cabeça, eu já visualizava todo esse processo acontecendo, eu já visualizava o momento em que eu estaria entrando na sala de cirurgia, eu já visualizava eu fazendo a dieta. Minha gente, eu tô com esse refluxo, tá pesado hoje. Que horror. Eu já visualizava eu fazendo a dieta, eu já visualizava eu pronta, eu já visualizava eu mais magra, eu já visualizava tudo. E aí, entre aquele momento e o que tá vindo aí pra mim, esse caminho que eu tô fazendo, esse é o momento da cocriação. Então, quando você vai, por exemplo, imagina você é um arquiteto, o que é que você faz primeiro, quando você é um arquiteto? Você, na sua mente, você já tem o projeto mais ou menos pronto. E aí, o que é que você faz? Você passa pro papel, né, você desenha, você visualiza aquele projeto e você bota pra ação, você começa a fazer a coisa acontecer. E daqui a pouco você vai ver, bom, aquilo que saiu da sua cabeça tá ali, materializado. Então, isso aqui é a cocriação. Na minha cabeça, eu já sabia que a cirurgia bariátrica era minha. Eu já sabia que eu ia passar por esse procedimento. Não importa como, não importa quando, não importa, não importa, não importa. Isso é coisa do universo, eu joguei. Então, assim, o universo que se vire. Eu sei que vai acontecer. E eu senti no meu coração, em janeiro, que aconteceria no segundo semestre de 2020. Como? Não me importa. Isso não é problema meu. Não é problema meu. Eu soltei a minha ideia pro universo e o universo que haja. Então, eu soltei isso. Eu já senti que ia ser agora no segundo semestre. E as coisas foram se desenrolando, foram se desenrolando, foram se desenrolando. E agora eu tô aí, com a cirurgia pré-agendada pro dia 23 de outubro. E o engraçado é que vai ser cinco dias antes do primeiro aniversário de morte do meu pai. Meu pai morreu em 28 de outubro do ano passado. E eu possivelmente vou renascer no dia 23 de outubro desse ano. Então, assim, eu sempre senti que tinha a mão do meu pai nesse processo todo. Sempre senti que ele tava me ajudando a dar uma chance pra minha saúde. Eu sempre senti que ele estava ali me acompanhando em todos os passos. Então, eu tô cocriando ainda, porque ela ainda não se manifestou. Certo? Quando eu tiver passado pela cirurgia bariátrica, aí vocês vão ver que aquilo que eu falei lá em janeiro, se materializou na data X. Não vou dizer qual é a data, porque eu não sei mesmo qual é a data. Pode ser antes, pode ser depois. Mas aquilo que eu falei lá, que era só um sonho, que eu não sabia como é que ia acontecer, quando ela acontecer, vocês vão ver, ela se materializou. E eu fiz tudo isso acontecer. Eu vi, eu visualizei, eu senti, eu joguei pro universo e eu corri atrás. Eu fui atrás. Eu fiz todos os passos. Todos os passos. E cada passo era com alegria. Cada passo era com gratidão. Cada passo que eu dava, cada exame que eu tinha que fazer, cada coisa. Até esse momento agora, que eu podia ter ficado frustrada, porque eu pensava que ontem eu ia já conseguir estar com isso pronto. Não! Eu agradeci muito, porque tem mais alguma coisa que eu ainda posso fazer pra descobrir alguma coisa a mais sobre mim. e eu sei que tá vindo no momento certo. Não importa se acontece assim do jeito que eu quero. Não! Não importa. Eu sei. O que importa é que vai acontecer. O que importa é que eu estou grata por todos esses momentos. O que importa é que eu estou feliz por passar por todas essas etapas. E isso é o que faz a cocriação. É isso que dá essa coisa de você trazer pra realidade aquilo que tá só aqui, ó, na sua cabeça. Só aqui na sua cabeça. Você imagina uma pessoa que quer fazer um... uma casa. Ela vai, ela visualiza aqui na cabecinha dela. Tá toda pronta a casinha dela aqui, ó. Toda pronta, toda pronta. Ela consegue ver tudo. Ela consegue ver todos os detalhes. Ela consegue, inclusive, ver até a decoração da casa. aí ela joga no papel, ela joga naqueles programas lá de arquitetura, faz aquele negócio, ela já sabe qual é o ângulo que vai ficar isso, que é aquilo outro, tá, 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 tá. Mas ainda não tem nada feito. Aquilo é uma cocriação. Ela tá trazendo da cabecinha dela, da imaginação dela pra o mundo. tudo. Então, essa é a ideia da minha cocriação. Eu queria ver que vocês acompanhassem isso comigo. Aquilo era só uma ideia e agora tá quase se manifestando. Quase se manifestando. Em breve, eu vou trazer as novidades. Possivelmente, depois do dia 6, eu já devo voltar aqui pra dizer a vocês o que é que aconteceu. Ou talvez eu volte depois que a perícia for feita. Não sei. Mas hoje, eu queria muito trazer pra vocês esse update e dizer o que que tá acontecendo. E eu espero que vocês estejam acompanhando todo esse processo junto comigo. E eu espero que eu tenha sido um pouco clara em explicar mais ou menos como é que funciona essa coisa até com a criação. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e aguardem cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau!